Nego drama, entre o sucesso e a lama Se liga meu parceiro que eu fumo até bagana Eu quero correr pro sucesso, mas eu faço freestyle pesado E eu sigo aqui que é expresso, eu vou andando assimilando, improvisando Se liga meu parceiro, eu chego aqui esculachando, eu tô fechado com meu mano MC Orochi, se tu não gostou da rima, tu vai sentar no poste Gaspari vai filmando esse banque E meu parceiro, eu sou da batalha do tanque Sempre procuro evoluir na minha caminhada E eu te ensino parceiro que é flow elevado, eu tô fechado Com todo mundo, esse é o meu show Salve pro PK, Pelé, família, meu flow, também Johnny e Doug, Narigudo Eu não fico puto, eu chego fazendo freestyle, minha não não me iludo Eu tô solto, vou dançando, mas eu danço muito mal Mesmo assim eu represento lá na roda cultural Tô com os parceiros, olha o mamão que vai passar, qual foi? O cara vai me atropelar, coroa Tô tô à toa, então se liga, eu como as novinhas até na lagoa Eu chego fazendo pesado, passando recado com os aliados Sou MC nego, drama flipado, aqui é bom gado O cordão não é de Orochi, meu camarada Mas mesmo assim eu chego e desenvolvo na improvisada Eu vou pensar um tema pra agora eu poder rimar Bagulho é muito dono, eu chego só pra similar Imagina eu andando 30km de bicicleta Tu tá ligado? Minha rima é discreta Sabe por que eu mando sem recheio? A serra é grande pra caralho E eu vou descer sem freio Freando com o pé Com a sandália Eu chego fazendo Minha rima que é hilária Sabe por que? Não sou talarico, Mariléia Cadê você, Rodrigo? Tô aqui na casa de Gaspar e rimando Bagulho é muito louco Eu chego aqui assimilando Você tá aonde? Com o DJ Rá? Então se liga, meu mano Eu chego só pra similar Pra constar aqui no momento E tá ligado, mano? Eu chego aqui desenvolvendo Eu dou até um trago No Hollywood E não me critica no Facebook Não use drogas Porque eu não uso mais Mas eu faço freestyle Que eu sou pesado demais Que eu sou eficaz Meu irmão, tô tranquilão Eu chego fazendo bolgado Aqui no meio da sessão E vai descendo E vai descendo E, nego drama Tem puro argumento Ali tem academia Só mulher gostosa Eu chego fazendo Minha rima que é cabulosa Mulher bunda Com peito grande Igual medusa Eu faço freestyle Mas não sou o seu madruga Ali vem de que gelado No improvisado Nego drama Chega aqui junto Com os aliados Tô tranquilão Tô tranquilão Pega o dente de pé Leva, vamos comprar Um real de pão Então se liga Na levada Johnny cheio de dedes Com meu rosquinha congelada E vai descendo Aqui meu camarada Então se liga Meu parceiro Que em minha rima É improvisada E eu falo a verdade Não sou hot vale Eu sou rato de freestyle Se inscreve Felipe Gaspari Canal do Youtube 90 mil Então se liga A rima evoluiu Eu tô fechado Com meu mano P.K. Então se liga Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar E deixa eu gostar Se inscreve no Gaspari Pra bater logo 100k Você que gosta de ver A gente rindo Então se liga Eu chego gostando Já tá bom Esse é meu som Se liga meu parceiro Neguinho Tô tranquilão Quer um cigarro Meu irmão Eu vou fumando Que eu já tô É boladão Vou torrar mais Vou ficar mais preto Que Jedi Tá ligado Minha casa queima E ela não cai Quer queimar tua casa Manda o adrenalina Joga gasolina Joga gasolina Joga gasolina Bagulho é muito doido Eu chego aqui na disciplina Sabe por que eu sou sujeito homem Por que a coroa que passa Tá vestindo roupa de Johnny